Olá pessoal, estamos de volta com mais uma resenha, só que não, não é esse livro, na verdade é esse aqui, é que ele acabou de ser publicado e eu tive que ler assim, porque esse vídeo é um público editora Planeta e eles me mandaram, já tem mais ou menos um mês, nesse formato aqui, porque não tinha chegado da gráfica ainda, então eu tive que começar a ler assim e depois felizmente chegou o livro lindíssimo, maravilhoso, em primeira mão, eu acho que eu sou a primeira booktuber que está falando sobre esse livro, A Casa da Floresta, o segundo livro do ciclo de Avalon, você deve se lembrar que eu falei sobre As Brumas de Avalon, mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, o livro mais famoso da Marion Zimmer Bradley e que deu origem a um dos maiores clássicos da fantasia, sobretudo da fantasia escrita por mulheres da literatura mundial. E se você não assistiu, é lógico que eu vou deixar aqui em cima no card o link da resenha. Mas só para te situar, a gente está falando de uma série de fantasia, que principalmente aqui nas Brumas de Avalon faz um diálogo com as lendas arturianas, só que ela tem uma abordagem bastante original, que tem tudo a ver com o fato de que a autora, a Marion Zimmer Bradley, é uma mulher, e ela tem a preocupação de recontar as famosas histórias da Távola Redonda sob o ponto de vista das personagens femininas, se tornando assim uma referência para mulheres que escrevem fantasia, que é um meio ainda muito dominado pelos autores homens. As Brumas de Avalon foi um sucesso absoluto no final dos anos 80, quando foi publicado, e deu origem a uma série de livros que tem como segundo volume A Casa da Floresta, o livro de que a gente vai falar hoje, mas é só depois da vinheta. Vamos começar, portanto, a fala da Casa da Floresta, livro publicado em 1994, chamado de Prequel, ou Prequela, nome nunca usado em português, mas, para quem não conhece, significa uma história que vem antes de uma história principal. Só para dar um exemplo, a gente tem a série Harry Potter, que se passa, né, a série original nos anos 90, e agora estão saindo os filmes, né, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e agora os crimes de Grindelwald, são só no cinema, mas são uma prequel, porque elas se passam no mesmo universo ficcional, tem alguns personagens que se repetem, parece que agora vai aparecer o Dumbledore, muito mais jovem, né, uma história independente que se passa antes, lá pelos anos 20, os anos 30, por aí. É exatamente o que acontece aqui com a Casa da Floresta, uma história que se passa no começo da Era Comum, seria mais ou menos no século I d.C., lá pelo ano 50, mais ou menos. E o que é interessante é que essa história, ela é inspirada numa ópera italiana, escrita por Bellini em 1831, uma ópera famosa chamada Norma, que fala sobre a invasão romana na Galia, lá pelo ano 50, 100, antes de Cristo. A Galia, pra quem não sabe, é o nome da província romana, onde hoje é situada a França. Ela era uma terra dominada por povos celtas, povos gauleses, povos locais, quem conhece os livrinhos do Asterix sabe do que eu tô falando, e foi invadida pelos romanos, tornando-se parte, portanto, do Império Romano, o mais importante império da Antiguidade Ocidental. Esse romance, no entanto, ele se passa um pouco depois, mais ou menos no primeiro século d.C., mais ou menos no ano 50 d.C., que foi a época que os romanos, depois que eles já tinham invadido a Galia, depois que eles já tinham dominado também a Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, aí eles, continuando, expandindo seus domínios, chegaram no que hoje a gente conhece como a Grã-Bretanha, a ilha que eles chamaram de Britânia, se tornou uma província romana, então a autora que escreveu todo o ciclo de Alvalon lá nas ilhas britânicas, ela situou a história de Norma, essa ópera italiana, ela emprestou essa trama e colocou ali nas ilhas britânicas, que é onde se passa o universo ficcional que ela criou. Antes da chegada dos romanos, vivia na Bretanha um povo chamado Celta, que não era uniforme, ele era dividido em muitas tribos, e que compartilhava com os gaoleses, lá da Galia, da França, a mesma religião druídica, de culto à natureza, e que deu origem a toda uma mitologia que envolve as bruxas, as fadas, duendes, dragões, elfos, toda a mitologia que a gente vê na própria série Harry Potter, ou Guerra dos Tronos, ou O Senhor dos Anéis, ela tem como origem essa religião druídica que os povos celtas exerciam antes da chegada do Império Romano. E como uma prequela ou uma prequel das Brumas de Ávalon, a Casa da Floresta fala das origens, da fundação dessa sociedade que a gente encontra aqui nesse livrão, inclusive a tal da Ilha de Ávalon, que para quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação, é uma ilha mitológica protegida magicamente por brumas, ou seja, por neblina, que foi criada com a intenção de ser um santuário, um lugar seguro, onde sacerdotisas podiam ainda exercer em segurança o culto à antiga deusa dos celtas. Essa religião, como vocês podem perceber, era matriarcal, ela idolatrava uma deusa e ela tinha as sacerdotisas como as figuras mais importantes. Mas esse lugar seguro não existiu desde sempre, porque afinal de contas não tinha necessidade. Antes da chegada dos romanos, os celtos podiam exercer sua religião livremente. Eu até cheguei a comentar no vídeo, na resenha das Brumas de Ávalon, que os romanos até que eram tolerantes com relação à religião dos povos conquistados. Mas isso é na medida que eles não tentavam converter os povos à sua própria religião. Isso aconteceria mais pra frente, quando os romanos se tornaram cristãos, e aí sim os cristãos tentam catequizar os povos que ainda não tinham a religião cristã. Mas os romanos antigamente não tinham essa intenção, o que não significa que eles não fossem invasores sanguinários. Embora eles não tentassem converter ninguém, eles também não permitiam que outros povos resistissem. Então eles massacraram boa parte dos povos locais, eles estupravam mulheres, eles escravizavam as pessoas que restavam das batalhas. Os romanos eram sabidamente guerreiros implacáveis, com legiões bem organizadas, com estratégias de guerra praticamente infalíveis naquele tempo, muito sofisticadas. Então, onde eles chegavam, eles destruíam as sociedades locais. A menos que você fizesse uma aliança com os romanos. Então, é muito interessante porque a Casa da Floresta, que se passa bem nessa época da invasão, ela fala da variedade de tribos que existiam na ilha da Bretanha, e como boa parte dessas tribos escolheram se aliar aos romanos, se submeter ao poder deles, incorporando seus hábitos, incorporando suas leis, tornando-se, aos olhos das outras tribos, traidores porque se submeteram ao poder dos romanos. Muitas outras tribos, no entanto, preferiram resistir. O que é muito legal, e eu sinto muita falta disso lá na edição das Brumas de Avalon, é a existência de um mapa. Isso é fundamental nas histórias de fantasia, né? Um mapa que traz aqui o nome dos lugares mencionados, o nome das cidades, onde se localizavam os eventos tratados na história. Assim como as Brumas de Avalon, a Casa da Floresta mistura pesquisa histórica com mitologia. Então, muitas dessas cidades mencionadas realmente existiram, e boa parte, isso aqui também é bastante útil, tem uma apresentação, boa parte dos personagens mencionados, de fato, existiu, são personagens históricas. Então, aqui, ó, na apresentação, na primeira página, a gente tem os nomes dos personagens, e um asterisco quando o personagem é histórico. É o caso, por exemplo, dos governadores romanos, dos imperadores mencionados, e de algumas figuras celtas, que resistiram à chegada dos romanos. É o caso da guerreira celta Budica. Hoje, ela é uma figura folclórica lá na Inglaterra. Era uma guerreira celta que conduziu o seu povo e tentou resistir aos romanos, sendo, infelizmente, massacrada por eles. Mas, até hoje, a Budica é lembrada folcloricamente lá na Grã-Bretanha como uma nativa, uma rainha, que se opôs à invasão dos romanos. Então, esse livro mistura bastante ficção com pesquisa histórica. Mas, no final das contas, a narrativa é bastante mais simples do que as Brumas de Ávalon, que têm múltiplos protagonistas e muitas tramas paralelas. Na realidade, a Casa da Floresta, e é por isso que ela é bem mais curta também, é uma tradicional história de amor proibido entre uma moça bretã, uma moça de uma tribo celta, chamada Eylan, que é neta de um arquidruida, um dos poucos druidas que restaram e que sobreviveram ao massacre dos romanos, e que desde jovenzinha já manifesta vocação religiosa pra se tornar ela também uma sacerdotisa. Só que ela vive num tempo em que o povo celta já foi tão massacrado e um dos mais importantes focos de resistência, que é uma ilha chamada Mona, é uma ilha de verdade, que hoje em dia é chamada de Anglesey, que fica no país de Gales. Essa ilha foi o último foco de resistência, era lá que as sacerdotisas, os druidas, tinham se reunido para resistir, e eles também tinham sido invadidos pelos romanos, então eles precisaram, às pressas, os povos que restaram, construir um lugar chamado a Casa da Floresta, que servia de moradia para as últimas sacerdotisas, os últimos druidas. A nossa heroína, portanto, é uma menina que quer ser uma sacerdotisa na Casa da Floresta, e tem muita vocação religiosa, aí a gente tem algumas das coisas em comuns com as Brumas de Avalon, ela tem visões, ela tem um sexto sentido, são os mesmos poderes que a gente já encontra lá nas Brumas de Avalon. Só que tem um problema, que nem naquele pagode lá, eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo, a Elan se apaixona pela pessoa errada, ela se apaixona por um oficial legionário, um rapaz chamado Gaius Severus Marcellius, que é ele próprio um mestiço, ele é filho de um oficial romano com uma nativa da Grã-Bretanha, uma celta, ele próprio é misturado, mas ele já está completamente romanizado, ele é um oficial que serve o exército romano, ele se considera um romano, então ele é um inimigo dos povos celtas, mas a Elan se apaixona por ele, e ele se apaixona por ela, criando assim a famosa trama do amor proibido, que é a mesma que a gente encontra naquela ópera do Bellini, na ópera Norma, e que enfim, é um, como quase todo mito de formação de um novo povo, sempre tem um amor entre pessoas de povos diferentes que geram um fruto, é o caso de Iracema, nós temos essa mitologia no Brasil também, a gente tem a Índia, Iracema, que se apaixona pelo conquistador português Martim, dando origem então, segundo a mitologia criada por José de Alencar, ao primeiro brasileiro, ao primeiro cearense, que é fruto dessa união entre europeu e índio, da mesma maneira, a gente tem essa mitologia aqui, a nativa celta Eilã, se apaixona por um romano, Gaius, dando origem então, a uma nova linhagem, que vai ser importante, embora pareça que não tem nada a ver, vai ser importante depois, para a fundação aqui das Brumas de Avalon, de toda a sociedade que aqui a gente encontra, perfeitamente consolidada, é uma narrativa de fantasia, bem clássica, ela não tem exatamente o mesmo charme, de as Brumas de Avalon, dizem que esse livro foi escrito já em coautoria, com a Pexon, como é que é o nome dela aqui? Diana L. Pexon, que era cunhada da Marion Zimmer Bradley, a Pexon acabou assumindo a série, então ela chegou a publicar mais uns dois ou três livros, do ciclo de Avalon, depois da morte da Bradley, então dizem, embora ela não seja acreditada aqui nesse livro, dizem que ela já é uma coautora, de A Casa da Floresta, e eu acho que é verdade, porque existe uma diferença de estilo, não parece que foi exatamente a mesma pessoa que escreveu, parece que já existe uma parceria, então, embora não seja tão apaixonante, como as Brumas de Avalon, que traz as referências das lendas arturianas, que a gente conhece desde criancinha, apesar de tudo, é uma leitura gostosa, é uma história de amor, quem gosta do gênero, quem gosta de histórias de amor, sem dúvida, vai se interessar bastante, porque tem todas as idas e vindas desse gênero, e também é muito saboroso, a gente ver a pesquisa histórica, a gente voltar para o tempo da invasão romana, se nas Brumas de Avalon, a gente tem a sensação de que está na Idade Média, aqui não, a gente tem a sensação de que a gente está no auge do Império Romano, então, eu gosto muito de romances históricos, esse foi o aspecto, o bônus do livro, a parte que eu mais gostei, eu vou deixar aqui embaixo, é lógico, o link para vocês comprarem na Amazon, A Casa da Floresta, e as Brumas de Avalon, e eu acho, algumas pessoas já me perguntaram, eu acho que a Editora Planeta vai mesmo lançar todos os livros do ciclo de Avalon, porque, bom, os direitos autorais foram comprados pela Editora, então, eu acho que eles vão lançando, e espero que eles continuem com esse projeto gráfico lindo, os dois livros maravilhosos, e eu espero que eles me mandem também os próximos livros desse ciclo, que vão continuar dando sequência à história. Primeiro, a gente tem a última história da linha do tempo, que se passa no século 4, 5, depois de Cristo, aí a gente vai para o outro extremo, para o comecinho, para o século 1, e os outros livros vão nesse meio, eles vão caminhando mais em sequência. Então, imagino que a Editora Planeta vá lançar todos os livros do ciclo de Avalon. E vou finalizar o vídeo agradecendo aos meus padrinhos e as minhas madrinhas, dizendo para todos que já vou fazer o sorteio de A Metamorfose, do Franz Kafka, lá no nosso grupo do Facebook. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha, é só conhecer a nossa campanha no site Padrim, e você pode concorrer a esses sorteios exclusivos e ainda ajudar o canal a continuar existindo, falando de literatura aqui no YouTube. Beijo para todo mundo, a gente se vê na semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.